Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera, no Debate Decentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, temos cinco figuras excepcionais aqui envolvidas com blockchain e criptomoedas no Brasil. Começando, temos o João Andrade, ele que é diretor de desenvolvimentos de produtos da camani.com.br. Temos também o Elkan Carlos, CEO do Projeto Rei do Coin. Rodrigo Ventura, ele que é o CEO e fundador da 88i Plataforma de Seguros. O João Lira, desenvolvedor de negócios do site Cointelegraph. E o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos do grupo Stratum. Bem-vindo a todos. E o nosso tema do debate de hoje é É possível regulamentar o Bitcoin, sim ou não? Ou os governos estão perdendo tempo? Vou começar com o Rodrigo Ventura, ele que é fundador de uma plataforma de seguros brasileiro, mas decidiu abrir o negócio dele lá na Suíça por causa do governo do Brasil. Ventura, por favor. Opa, tamo junto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, figuras tão ilustres do mercado brasileiro de cripto. Sempre um prazer. Bom, falando um pouquinho desse negócio de regulamentar, Acho que uma próxima que a gente está tendo do Libra, do pavor que aconteceu, e quando a gente fala de mineração do Bitcoin, a gente tem aí que mais de 60% da mineração do Bitcoin está acontecendo na China. Então, se tem algum lugar que dá para ter medo, é se a China de repente impor uma regra lá em cima dos mineradores e aí vai dar uma dor de barriga. Mas regulamentar o Bitcoin acho bastante difícil, né? Ele pode atacar o minerador, mas regulamentar não tem jeito na minha opinião. Elker Carlos, rei do coin. Então, concordo com o amigo, bem difícil de regulamentar. Eu acho que vão se criar regras para os usuários e não para o Bitcoin. No que tange a mineração, se eles, por exemplo, a China pegar e fizer qualquer coisa com os mineradores, eles migram, já provaram a capacidade de migração rápida deles. Eles botam tudo no caminhão, desligam num dia e ligam no outro. A rede dá aquela queda e logo sobe novamente. Existe muita máquina pelo mundo desligada. No próprio Paraguai tem muito galpão que está parado porque passou a não ser viável. Se proibirem a mineração na China, eu sou um dos que voltam a minerar. Agora, a regulamentação, se existir, vai ser sobre pessoa, não sobre a moeda. João Lira, do site Coin Telegraph. Fala, galera. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu concordo muito com o Elker também. Eu acho que a regulamentação seria interessante. para trazer investimentos de pessoas jurídicas, investimento mais corporativo, sabe? Seria interessante para as criptomoedas em geral. Daria segurança jurídica. Mas ter essa visão de querer, por exemplo, proibir, eu acho que o legislador tem que ter a noção da limitação dele com a tecnologia Bitcoin e até onde ele pode chegar na sua regulamentação. Então, não adianta querer reprimir, você só está criando mais um nicho de mercado ilegal para se estimular, né? Como todos os outros que têm aí, jogo do bicho, drogas, prostituições, erretas, etc, etc. Está criando só mais um mercado se você quiser uma legislação muito restritiva desse cenário. João Andrade, do site camani.com.br Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma opinião compartilhada com vocês aí com relação à regulamentação. Eu acredito que é muito difícil também a gente regulamentar a moeda, mesmo que queiram. Eu acho que o governo vai tentar arrumar alguma forma, mas, de forma geral, eu acredito que a regulamentação vem em cima das pessoas, né? Tipo, não vem que nem já está vindo, como usuário, como empresas e coisas do tipo. É importante, do meu ponto de vista, que existe uma regulamentação mínima, pelo menos algumas diretrizes, né? Para que a gente tenha a segurança jurídica, mesmo que seja uma regulamentação dizendo que não tem regulamentação, ou seja, algo concreto. É importante pra gente não ficar também escorregando por aí, tentando achar onde a gente está certo, onde a gente está errado. Enfim, a gente sabe, quem trabalha aí com criptomoedas sabe que esse é sempre um desafio. Com relação à mineração, proibir mineração, eu já acho que é um tema que é um pouquinho até diferente aqui, porque, do ponto de vista da mineração, é, sim, possível de você regulamentar, você bloquear, porque a mineração, ela depende de uma parte da internet. E, por exemplo, falando da China, a gente sabe muito bem como funciona o governo lá, como eles conseguem controlar essa questão das moedas e tudo mais, das moedas, desculpa, da internet. Então, eu acredito que é possível, se quiserem muito, fazer isso. A gente tem que torcer pra que não queira, ainda que seja na China, ainda que a China tenha esse monopólio aí do mercado, vamos dizer, de certa forma, é melhor que seja livre pra todo mundo aí. Anderson Vieira, gerente de produtos do site da Exchange Stratum.hk. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, não, é impossível, o Bitcoin já se mostrou nesse tempo que, independente do que os governos achem ou entendam sobre ele, ele não vai ser regulamentado, ele não é possível ser regulamentado. Como o pessoal falou, as pessoas vão ser, vão tentar fazer com que as pessoas tenham menos acesso, ou seja mais difícil ter acesso ao Bitcoin, ou qualquer criptomoeda, mas regulamentado, eu coloco no quesito impossível. Quanto à mineração, sim, é possível você ir lá e fazer com que as pessoas parem de minerar, isso é muito mais fácil, essa proibição é muito mais fácil de acontecer. E quando se acontecer isso na China, eu já quero encomendar um caminhão, viu, Welker? Já para com o caminhão aqui em casa, a gente já bota coisa, porque é a melhor coisa que pode acontecer para quem está fora da mineração agora. Mas o legal, eu queria muito que um país também fosse 100% contra o Bitcoin, fosse regulamentado, ou fizesse uma experiência de ser contra ou tentar taxar o Bitcoin de uma forma com que os seus habitantes não conseguissem utilizar. Eu queria ver muito como é que ia acontecer e é um outro nicho de mercado. Quem está numa região onde é possível fazer transações ou vender e comprar vai ter utilizado como novo cliente ali. Eu gostaria de dar uma fervida no mercado de um país grande e falar olha, é proibido aqui criptomoeda, hein? Tá, aí eu queria ver o que vai acontecer. O interessante também é que já tem, na verdade, uma empresa que você compra o próprio container de mineração, todas as mineradoras já estão dentro do container, os caras ligam o gerador atrás do container e vai embora. Diga lá, Ventura. Abrindo aqui o áudio. Bom, quando eu fiz a minha resposta aqui, eu estava falando exclusivamente de regulamentar Bitcoin. E ao longo das expositivas que a gente teve aqui, a gente estava falando de criptomoeda. Então, regulamentar o Bitcoin, acho impossível. Mas regulamentar ou tentar estrangular os gateways, as entradas e saídas. Então, entrada do ponto de vista do minerador, que foi o que a gente falou aqui. Ou a gente tentar estrangular as exchanges, o ponto de conversão. Onde é que ele vai pegar os usuários é no momento que ele faz a troca de cripto e fiat. Então, ali é que ele vai meter a guilhotina, ou as gemas, e tentar pegar cada um dos usuários aí. E, complementando um pouquinho, falando da experiência suíça, que foi o que você mencionou, Rodrigo, a Suíça tem um framework regulatório. Inclusive, tem o documentário muito bem feito. Parabéns para o seu documentário. Aê! Graças a 88! Tamo junto! Mas, assim, você tem feito um trabalho muito bacana, desde o documentário da Venezuela, que é emblemático, né? O tamanho da crise humanitária que fizeram lá. E como as pessoas estão sobrevivendo com cripto, passando lá pela Colômbia, e chegando finalmente na Suíça, que é onde está, vamos dizer assim, o creme de la creme, né? A nata da nata do mundo cripto está lá. Então, a gente viu como o mercado regulamenta criptomoedas, como ele te permite pagar impostos com cripto, regulamentar uma atividade bancária. E aí você tem o CebaBank, que tem contas de cripto e fiat ao mesmo tempo. Então, você pode manter conta corrente em múltiplas moedas fiat, em Libra, em Franco Suíço, em Euros e Dólares. E você pode ter a sua conta corrente em Ethereum, em Stellar, em Bitcoin e Litecoin, num único banco. Então, o banco está regulamentado, você pode ter a sua conta corrente múltiplas fiates, múltiplas cripto, que foram essas quatro de cada lado que eu mencionei. E você pode operar legalmente num país que está totalmente regulamentado como operar com blockchain, com criptomoedas, inclusive pagar os seus impostos. Então, a gente tem uma situação muito bacana lá, que eu acho que deve ser estudada por todo mundo. Sim. Muito legal, pessoal. Essa aqui é... Nós vamos dividir o documentário em três partes. Aqui é o finalzinho da parte 1. Acompanhe, ok? Também a parte número 2. Não saia daí. Acompanhe, ok?